Não é preciso pegar logo assim pela manhã, eu já disse que estou a ir. Sim, eu sei, eu sei, tenho que ir levar a doutora, sim. Olha, diz-lhe que eu fui comprar óleo para o motor, sim. Olha, e é assim, mãe, é assim. Se ela está assim com tanta pressa, ela é que vai à garagem buscar um dos carros que estão lá estacionados, sim. E a pressa contém carta de condução. Ah, bem, mãe, eu já vou, já vou. Não grite, mãe, não grite. Lá, já. Passa a vida a sonhar contigo, passa a vida a pensar. Bem, se um dos carreiros existiu, estou a ver-te logo em digressão. E tu deixavas? Não, claro que não. Ai, tu ainda tens assim umas quantas fichas para gastar, doido. Sim, mas não vai dar, algodão doce não vai dar, porque eu... Eu tenho uma reunião muito importante de quadros. Não sabia que tu também pintavas? Não, a reunião de quadros é um encontro com os maiorais da empresa. E aquilo não pode começar sem mim. Então tenho mesmo que ir. Ah, então se é assim... Então vai com Deus, amor. Tudo te corra bem. Não é? Ai, desculpa, eu tenho mesmo que ir. Tenho mesmo que ir. Tenho mesmo que ir. Ah, tenho mesmo que ir. Pronto, então eu vou andando. Pronto, então eu vou andando. Pronto, então eu vou andando aqui, é? Olha, Mariano, aquela criatura que acabou de sair daqui é meu namorado, tá? E eu não meto qualquer um no meu quarto, ouviste? Mas ele já se pediu em namoro, foi? Mas te parece que é preciso, Mariano. Eu sou uma mulher, eu sinto. E desta vez... Desta vez, Mariano, eu tenho a certeza que acertei. Ah, sim? Uhum. Então, o que é que ele faz? É empresário. Empresário do quê? Eu sei lá, Mariano. E são pormenores que interessa um alguém, por acaso? Fátima, tu não percebes que ali qualquer coisa que não bate certo. Eu acabei de ouvir-lhe falar ao telemóvel e aquilo parecia uma conversa, tudo menos de um aumento de negócios. Caramba, Mariano. Será que tu não podes ficar feliz por mim? Fátima, é que o melhor das intenções... Ah, não, sai daqui. Sai daqui, Mariano. Não, para a lavós. Vai à tua vida. Não quero te ouvir. Sai. Adeus. Bom dia de estudos, bom dia de letras. Sai daqui.